De comer feijão com charque E banhar no riachão Povo e sabe a cantar Vendo boiando a passar Ai que dor no coração Longe, longe da minha terra De janeiro a janeiro Aprendi a ser mais forte Até o passo mais ligeiro Acordar de manhãzinha Com saudades de manhinha Arruando o seu canteiro Ai que dor no coração Que saudades do setã Ai que dor no coração Hoje acordei saudosa Saudades do setão De comer feijão com charque E banhar no riachão Povo e sabe a cantar Vendo boiada passar Ai que dor no coração Longe, longe da minha terra Vendo a janeiro Aprendi a ser mais forte Até o passo mais ligeiro Acordar de manhãzinha Com saudades de manhã Seu canteiro Seu canteiro O novo coração